Música O pequeno expediente desta quarta-feira foi aberto pelo PSDBista Júlio da Retífica. O parlamentar destacou a extensão do curso de direito da UEG na região norte do estado. Júlio disse que a conquista é um sonho antigo da população dos municípios de Porangatu e Uruaçu. Nós estaremos recebendo um curso de direito tanto para o campus da UEG de Porangatu como também para o campus da UEG de Uruaçu. Então para nós é uma alegria muito grande que é um curso muito sonhado por toda a nossa comunidade. Ele vai realmente realizar sonhos de muitas pessoas. Os cinco minutos do pequeno expediente também foram utilizados pelo republicano Cláudio Meirelles, que ressaltou a importância da educação, dos poderes e da família no combate à corrupção. Eu acredito que isso tudo só venha a melhorar com os anos, com a educação e o investimento do poder público em cima da educação. Onde tem de mamãe na caducano tem que ser penalizado quando erra. Roubar um real, roubar um milhão é roubo do mesmo jeito. O povo tem que ter a questão de honestidade por criação. E muita gente que às vezes está nos assistindo joga a culpa no governo. Não é governo, a obrigação de dar a educação não é só do governo. Ela também é de casa, é da família, é do pai e a mãe. Então eu acho que o melhor remédio para resolver o Brasil é estudar e trabalhar.